Olá divas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem vindos a mais um dia aqui do VEDA Se você chegou agora e não me conhece, prazer, meu nome é Jéssica Americano e eu falo de tudo um pouquinho aqui do canal, tá bom? Já vai deixando aquele teu like e vem comigo, e também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Bom gente, vocês vão me ver bastante tempo aqui com essa blusinha, porque eu vou estar gravando alguns videozinhos hoje, né? Porque VEDA todo dia tem vídeo, e hoje eu vou falar de base, gente Essa base aqui, que é a que eu tenho que fazer resenha com vocês, eu sei que já lançou há muito tempo Mas eu gosto de falar de todas as bases, e deixar registrado aqui com vocês Tá o meu rosto assim, né? Quando eu venho com o meu rostinho, soquito Pra mostrar aqui pra vocês, é porque vem resenha de base, tá bom? Então vamos começar a falar dela, eu vou fazer comparações, então você fica até o final Pra você poder saber que você vai comprar assim, as cegas É bom, tá bom? Gente, esse aqui tá muito calmo, meu Deus Se eu só ligar o ventilador, vocês não vão escutar nada Vamos lá, né? Vamos lá, gente Essa aqui é a base da Pausa para Feminices Que é da nossa querida Bruna Tavares Tá bom? É... a minha cor É a... PPF é 20 A antiga minha era PPF 07 Que é a mesma Então quem tem a PPF 07 Pode comprar a E20 Que vai dar um super bom em vocês Então eu vou fazer aqui o testinho da água também E o tom Tá? Aqui ela fala que ela é uma base Mate, hipoalergênica Muito bom Oil Free Ou seja, livre de olhos Eu já achei essa bem oleosinha Eu comparei ela com a Tracta Quando eu fiz aqui um vídeo no meu canal Até porque são os mesmos fabricantes da base E tudo mais Eu achei bem parecida E essa aqui eu achei um pouquinho mais leve Vocês vão ver Tá? Aqui fala que é a cobertura uniforme Textura aveludada Resistente à água E de longa duração Então tá falando que é resistência à água Então é ótimo pra gente fazer o nosso testezinho da água Vou usar a água aqui, ó Esperando a gente Só vou trocar com essa água Tá meio suza, né? Vai parar daqui a um tempo E mais vou trocar Bom, vamos lá Eu adorei Esse Como é que se diz? Não, pode sim A embalagem A embalagem Eu gostei muito dela Ela custou R$42 Eu comprei na Loves Makeup Na loja de Madureira Ela é de Pup Eu achei que ela fosse igual essa daqui Que só abria e já Saia a base já Não Ela agora colocou de Pup Porque assim acho que derrama muito mais Ainda prefiro assim, tá? Mas achei legal Né? De Pup Dá pra você também cortar aqui Porque as de vidro São bem mais difícil fazer isso, né? Só você quebrando Pra poder pegar lá no final Então eu prefiro essas daqui Porque dá pra me cortar e utilizar até o final Uso pouco até essa base aqui Eu queria Vim pra falar logo dela Mas teve vários acontecimentos Eu não consegui Falar Tá bom? Aí ela vem R$40 Ela vem muito mais do que a maioria Essa se eu não me engano Também veio R$40 Aqui não tá Eu não tenho nenhuma informação assim Mas daqui vem R$40 Geralmente as bases são 30 gramas que vem Tá? É Então vamos lá Gente Não vou ficar Rendendo muito assunto Espero que vocês consigam ouvir Né? Só ficar com os cabelos Na minha cara Né? Mas espero que vocês consigam ouvir Porque eu tive que ligar o ventilador Gente Senão Vou começar a suar E não vai dar certo o negócio Né? Deixa eu botar esse negocinho aqui Pra não ir cair O cabelo na minha cara Mesmo assim Eu ainda tô sentindo o cabelo aqui grudando Mas enfim Vamos lá Vou colocar um pouquinho aqui na mão Olha como é que eu tô queimada, gente Sim, irmão Reparando que a gente tá na quarentena, né? Tá com a unha sem fazer Peirinho assim preto, né? Pôde só Olha, gente Olha a cor dela E eu vou mostrar já Vou fazer a comparação com o outro também Ó Ou seja É a mesma cor, gente Não tenho que mudar Eu achei a mesma coisa Parece que ia tirar de um pote E botar um no outro Sabe? O mesmo produto Botou só no pote Só pra renovar Eu achei isso Tá? Então só vou usar esse aqui Vou tirar esse aqui Pra vocês não falarem Que eu tô roubando Ó Já tirei aqui Vamos usar só esse aqui Vou passar aqui com o cabuque Que é o meu A Ruby Rose O F80 Vou passar desse lado aqui Pra vocês poderem ver a diferença Os meus dois lados aqui Já são bem judiados Vocês vão ver logo O tamanho do rebuco Que é essa base Bom, gente Como vocês podem ver aí Olha o reboco Olha como é que fica lindo Um pouquinho só Que eu coloquei Ainda sobrou Um pouquinho E olha Ela já cobriu todinha Ficou muito uniforme Com o meu tom Né? A base pra mim Tanto com um tom amarelado Ou avermelhado Fica muito bom Ó Olha como é que a minha pele É toda manchadinha Não coloquei prime Não coloquei nada Tá? Pra não interferir Só no nosso teste Eu já usei ela outras vezes Uso bem menos De todas as bases aqui É o que eu uso menos Tá? E ó Já tá meio que secando Já Mas já fica muito bonita Ela fica com um viço bonito Apesar dela ser mate Eu não sinto que ela tá escurricada na pele Sabe? Eu Gente É simplesmente Eu tenho que tirar uma foto aqui Pra vocês verem Bom Então é isso, gente Agora eu vou passar no meu rosto todinho Pra vocês verem aí, tá? Como vai ficar Bom Vamos lá, gente Agora fazer o teste do papel higiênico Já estou com o papel higiênico aqui Tirar um pedacinho E vou encostar Que é o teste de transferência Ó Transferiu bem pouquinho Lembrando que eu não selei Nem nada, ó Essa parte tá branca E vou encostar aqui Foi o último Não colou Saiu um pouquinho Tá? Na testa vocês viram que eu botei pouco Transferiu bem Bem, 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 bem pouquinho Tá? Então vocês sabem que O ideal Eu nunca fico sem selar Gente Eu sempre selo Eu sempre vou passando Banana Faço contorno Então vai um Um monte de pó depois Né? Mas pra quem gosta De usar só a base Sem pó nenhum Assim Aqui ele não fala, né? Que Ele fala que é oil free Tá? Não sei o que Mas assim Eu ainda acho que ela é boa Pra pele madura Tá? Pele madura Tanto pele Sabe? Normal dá pra usar De boa Porque eu acho que ela ainda Contém Ela fala que não tem óleo Mas eu acho que ela ainda Contém um Um óleozinho Tá? É Vamos fazer o teste da água Eu comei o negócio de água aqui Troquei Porque o outro já tá com Um negócio ali meio estranho Sabe? Desargo aqui Sabe? No fundo Vamos pegar essa água termal aqui Que é da Halle Berry Uma marca nova Halle Berry não Fale Beauty Cosméticos E água termal Água normal Então vamos passar aqui Pra ver se vai abrir O rosto Tá bom? Vou passar só de um lado Caso for alterar mesmo Uma coisa de diferença Eu pego a água normal Tá bom? Ó Joguei um pouquinho de água aqui A água que tá descendo Deixa eu pegar aqui O papel higiênico Jogar mais um pouquinho Tá? Eu sei que eu joguei pouco Eu sei que vocês vão falar Joga pouco Mas a minha roupa Gente Caiu aqui na roupa Não sujou Nada, nada, nada Então Posso jogar com vontade agora Ó Meu Deus Joguei no olho Pra quê? Pra quê? Jéssica Ai, por que que eu joguei no olho? Meu Deus do céu Pelo céu Pelo amor de Deus Por que que eu joguei no olho? Ai Isso aqui não tá valendo não Tá, gente? Ó A água que tá escorrendo Tira do olho Pelo amor de Deus Céu Jéssica Só você ver ela Esse aqui Esse aqui o esfregão Tá saindo, ó No olho, né? Porque o meu olho também passei A água escorrendo não tá Mas como vocês já viram aí Eu passando no olho Encostando Vai ficar Se eu encostar Mas vamos ver se ela vai abrir Ó Com a água Ela vai sair assim Né? Que a gente já Eu já imaginava que realmente iria fazer Porque ela não Eu não vi que ela secou Totalmente Eu vi que ela ficou Meio que Parecendo ainda Que tava com vício, né? Com brilho Assim Então eu já imaginei Que realmente não Ela não tava totalmente seca Igual ela fala ali Que é mate, sabe? Ela é mate Até um certo ponto Então ela realmente Transferiu Com água Ou sem água Ela tá Ela transferiu Mas O legal aqui Ela não abriu totalmente, ó Ela não abriu totalmente o A base no rosto Então Dá tempo Caso Você tiver Um contratempo Chovendo Ou aquela gota Que tá do ar-condicionado Que você tá passando assim Debaixo daqueles prédios, né? Dá pra você pegar Normalmente um papelzinho Uma toalhinha Encostar Pra dar Pra dar tempo dela Chupar, né? Água E você vai continuar Com a base no seu rosto Tranquilamente Tá bom? Então agora eu vou fazer Fazer uma make aqui Rapidinho E volto Pra falar Das considerações Nos pontos positivos Nos pontos negativos dela E a comparação Com as outras bases Que eu tenho aqui Tá bom? Então vamos lá Bom, vamos voltar agora, né? Depois do momento Sonsuela Pra falar da nossa base aí Da pausa para feminices Da Bruna Tavares Tá bom Vou falar os prós E os contras dela Gente Eu gostei do tom É muito bom você Ir na loja E você conseguir comprar Uma base Boa Barata Nem temos assim Ainda tá no termo Do barata Que vai se adaptar Na sua pele Você não precisa fazer misturinha Não precisa fazer nada Que você vai colocar E vai ficar ótimo Na sua pele Segundo Ela cobriu Todas as minhas manchinhas Sem eu precisar fazer Colocar algum tipo De corretivo Então ficou maravilhoso Eu amei Por isso Tá? O valor dela Que é 42 Volta aí De 38 42 Você consegue comprar Então tá Num valor ainda Acessível Ela tem bastante base A maioria Como eu disse Tem 30 gramas Ela tem 40 Isso é muita vantagem Tá bom? E você é acessível Pra todos Até quem tá longe A gente pode comprar Pelo site Ou tem lojinhas perto Que eu gosto de comprar Bastante coisinhas E madureira Eu sempre consigo encontrar Todos os produtos dela E ela tá lançando Um caro de coisa Né gente Basta assim A gente tem um Um pouquinho mais Do dinheiro Pra você poder Consigir comprar tudo Né Mas Falando dessa base Agora o que eu não gostei Dessa base Um pouquinho É que eu ainda senti Que ela não tá Totalmente mate Como ela fala aqui Ela fala que É uma base Hipoalergênica Oil free Ela fala que é totalmente Livre de óleos Eu ainda acho Que ela ainda tem Um pouquinho de óleo E como a minha pele É oleosa Ela passa assim Um pouquinho Umas de duas Três horas Eu já tô sentindo Que minha pele já tá dançando Já tá precisando De selar mais um pouco De passar mais um pouquinho De pó Eu tô aqui gravando Com vocês Então fiz essa gravação Dessa make Assim bem basiquinha Eu vou postar aqui No canal também Tá Só pra você poder ver Como é que eu fiz E Assim Eu já tô sentindo Que minha pele Já tá querendo Começar a produzir Um óleo Não sinto nada No rosto Não sinto que ela Que eu tenho Ou tenho base No rosto Ela não tem cheiro Isso que é maravilhoso Cheiro forte Que possa enjoar Isso me preocupa muito Em questão de base Então assim No total de tudo Ela tá super aprovada Né Vocês viram aí Que ela transfere Tem esse problema A idade de transferência Ainda um pouquinho Né Tem um pouquinho Da água Na hora que escorrer Mas ela não abre Não cria aquela cratera No rosto Então dá pra você ainda Utilizar Então isso é muito bom Tá Desculpa aí gente Se os cachorros Vizinhos Porque Essa minha moradia Aqui tem de tudo Vocês vão entender Tá bom Agora vamos fazer A comparação Bom Vamos lá meninas Eu tenho algumas bases Aqui Tanto baratinha E da cara Pra gente fazer Comparação Que é super ultra parecida Que se você tiver Essa daqui Gente essa aqui eu já usei muito Já acabou inteira Mas essa daqui Também É o mesmo Então eu vou colocar Um nomezinho aí Tá Essa daqui Gente Que é a da Negra Rosa Essa aqui É a Dark 3 Também é o mesmo tom Então se você tem a Dark 3 Pode comprar essa daqui Que vai dar super certo Essa daqui também Que é da Ruby Rose Que eu também gosto muito Que é a Café 3 Que também vai ter resenha Inclusive das duas Tá Comparando Das duas bases Da Ruby Rose Ela também É o mesmo tom É A antiga dela Que eu já falei pra vocês Que eu fiz aqui Também é o mesmo tom Então se você tiver essa Espera acabar pra você Comprar essa daqui Tá E essa daqui Da Divas Black Também Que é a Duda Já tá bem pouquinho Também É o mesmo tom dessa E aquela base Super internacional Que todo mundo conhece Que é da MAC Tá Que é a minha NC50 Também é o mesmo tom Tá bom Então assim Resumindo tudo Ela é boa Você pode comprar Que você não vai deixar Então você pode comprar Também pra pele Madura Também Porque como eu disse Ela ainda tem um pouquinho De óleo Ela fala que é livre De óleo Mas eu ainda consigo Sentir um pouquinho De óleo Ela não deixa a pele Esturricada Deixa sequinha Mas pra quem tem Pele oleosa Vai sentir A necessidade De colocar um pó Aí Entre Três a quatro Horas depois Tá bom E é isso E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece De dar aquela Curtida aqui pra mim Se inscreve no canal Se você chegou agora Por causa do nosso Veda Vai ter vídeos Todos os dias Aqui de De abril Tem dia 30 É mil Então já vai preparando Os presentes pra me dar E os parabéns também Vai seguindo aqui Nas redes sociais Que lá também vou estar Passando algumas dicas Vou estar montando Um pouquinho de foto Tá bom Vamos ficar aqui Juntinho comigo Nessa quarentena Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E tchau